A minoria republicana da Câmara de Representantes bloqueou nesta quinta-feira uma tentativa dos democratas de emendar o plano de estímulo à economia negociado por ambos os partidos. Esse plano foi rejeitado pelo presidente Donald Trump, que exigiu um aumento no valor do auxílio às famílias. O valor global do pacote soma 900 bilhões de dólares. A presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, tentou nesta quinta-feira aprovar por unanimidade o acréscimo no benefício, mas os republicanos bloquearam a iniciativa. A líder democrata afirmou que se Trump leva realmente a sério sua proposta, ele deve pedir aos republicanos que parem com a obstrução. Enquanto isso, os republicanos tentaram alterar a quantidade da ajuda estrangeira incluída no pacote orçamentário e a oposição respondeu barrando a iniciativa. As atenções agora se voltam para a semana que vem e há dúvidas sobre um possível consenso. Legenda Adriana Zanotto